. . . . . . . . . o bug ia tentando me localizar aqui é o matrix, é o matrix mano que isso velho, o cara é muito bom de K-Pop bem lembrado desse banho que existe é isso ai, infirma obrigada se ele vier aqui eu te tranco duas vezes ou não né, porque agora fodeu cadê a palha daqui mano? não 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 shake não 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 Ah! Por que que o cara me odeia? Mano, olha o tempo que eu to com ele, cara. Olha o tempo que eu to com ele, não sai o gerador. Olha o tempo que eu to com ele, não sai o gerador. Nossa, o cara é perdidinho na vida. Tem 3 gem muito avançado. É só se trazer ele. Faz o gem. Ea, pelo amor de Deus, cara, acorda para o partido. Fodeu! Eu vou sumir daqui que não dá tempo de fazer nada É óbvio que o cara vai me querer mano Fodeu! Ah, ah. Ai... O que é isso? Eu só queria que alguém faça esse outro jeito Ele veio de sedento aqui, mas não O que é isso? Meu Deus, o gen do cara é ali 30 mil Mas hoje é rapaziada Meu Deus, gente Quase o gerador Ele não sabe se quebra a paz da Chase em mim O que é isso? 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 Tem que abrir outro portão Ele está vindo pra cá, não precisa Você quer girar um pouco aqui, não é? Não, mano. Qual foi Trico Trico? Eu vou ter a audácia de sair pela hatch. Trico Trico! Trico! Tu foi no portão, bicho. Eu tive deus a audácia só porque ele ficou em mim a partida inteira praticamente. Trico mei nisso.